Sabe quanto custou esse adaptadorzinho da Apple? Quase 100 reais. Depois que eu peguei o meu iPhone 15 Pro, eu imaginei que, por ser USB-C também, daria pra aproveitar o adaptador que eu já tinha. Obviamente eu estava errado, mas sinceramente, não é nada que assuste, porque a incompatibilidade de DAX dos adaptadores é algo bem recorrente, inclusive com celulares da Samsung. Enfim, pra não gastar mais dinheiro à toa, eu decidi pegar o adaptador da própria Apple, que era garantido de funcionar. E é aquilo, né? Funciona bem, mas a construção não passa muita confiança, já que o cabo em si é bem fininho. Então vale 100 reais? Não. Mas agora já era. Pra quem precisar, o link pra comprar está na descrição deste vídeo.